Boa tarde, hoje dia 30 de maio 2023, finalizada essa montagem aqui numa Vulcan 650, 2017, 16, essa é sem ABS, temos também os cabos próprios para ela, sem ABS, aerokeep também com terminal osqueável, cabo de acelerador é o mesmo, porque a umidão é de 12 polegadas, trocamos o cabo de embreagem, modelo Diablo, esse é de uma e um quarto, redução para uma e sete oitavos no punho, só montar o peso do guidão aqui agora, perfeito agora, antes estava com esse outro guidão aqui, um guidão de uma polegada, 10 polegadas de altura, mas reduziu ali para uns sete mais ou menos, então estava muito fora de ângulo para essa moto, aqui os cabos originais, está levando embora, e é isso aí, como que é seu nome mesmo? Ronaldo de São Paulo, veio aí, já tinha contratado a gente, já conhecia o trabalho aí, aí pesquisou, falei, vamos, chegou aí, dá para instalar hoje, falei, se eu tiver os cabos, algumas coisas, já vim quase para surpresa, entendeu muito bem, deu certo, já está montado, pronto, essa moto é da esposa dele, estava reclamando que o guidão não estava legal, mas é porque o ângulo, o ângulo de pullback ali, fora, aqui a gente desenvolve para cada moto, essa angulação de pullback, para cada moto, cada altura, tem um pullback diferente, dependendo do centro do piloto e da estatura também, beleza então, obrigado, boa viagem de volta, bom passeio. Obrigado.